Pessoal, nós estamos aqui no Parque Seguretiz, aqui na Rua 1 O carro aonde pegou fogo, você está vendo aí, o guincho puxando O carro ficou totalmente destruído com o motor Olha que perigo aí, olha que perigo Para você que está acompanhando esse vídeo, tem que tomar muito cuidado De repente você acha que não pode acontecer com você, mas pode E o carro, absolutamente um carro novo, olha aí Carro novo, só que infelizmente acabou pegando fogo Esse carro aqui em Rio Verde, na Avenida 1 Aqui tem a famosa Bonopão, aqui está o posto E aqui o motorista do veículo, boa noite Boa noite Qual o seu nome? Selisvan Selisvan, conta pra gente, o que aconteceu? Olha aí, ele apagou de uma vez e começou a fumaçar Eu tentei dar uma parte de uma vez e ele começou a fumaçar Eu já saí de dentro e o fogo começou a queimar E você estava por quem no carro? Eu, minha mulher e meu filho Na hora foi um susto tremendo Quando ele apagou, eu já assustei já E deu tempo de pegar extintor, alguma coisa ou não? Sim, o pessoal do posto ajudou a gente, veio com o extintor O extintor do carro nós usamos também, mas não conseguiu O seu carro é novo? É novo, em 2013, né? Carro novo Beleza Não sei o que aconteceu Graças a Deus, você está bem? A família também, né? Sim, graças a Deus, não aconteceu nada Sua família não, só o material mesmo, né? É Isso aí é o de menos Tá certo Um abraço e que bom que você está bem, viu? Obrigado Mas fica o recado aí, pra você que tem o seu veículo Tomar muito cuidado Às vezes parece que é só carro antigo, não É um carro novo também, pode ter problemas Esse aqui apagou, de repente começou a pegar fogo A sorte que o motorista foi habilidoso Estava com a família, a esposa e um filho E acabou saindo rapidamente Cristian Gomes, aqui direto do Espeitinho do Pupad E também aqui da Bonopão Informando pra você